Aquele dia foi-se embora Ai que saudades tenho eu da minha amada Da velha rapaziada Ai que saudades Ai que saudades tenho eu do meu país Do meu filho bem-lhe Ai que saudades Ai que saudades tenho eu De minha mãe e dos seus carinhos também Ai que saudades E na bagagem fui à solidão Porque a luz dos seus tem que viver Uma vida cheia de ambição E saudades tem gozas a crescer Uma vida cheia de ambição E saudades tem gozas a crescer Ai que saudades tenho eu do meu papo E do bacalhau assado Não Ai que saudades 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 Obrigada